Olá meus amores, é a Renatinha altamente online aqui com essa galerinha. Estamos aqui no sexto Firefight, que tá saindo é fight, é fogo mesmo. E por falar em fogo, foguinho, é isso mesmo. Renatinha está aqui com ela, da equipe dessas meninas aqui, Javier Tai, tá aí. Ela, Fernanda Foguinho. Renatinha, por que ela venceu esse combate? Ela pôs fogo? Não, joelho e muita determinada, golpes muito limpos e contundentes. E quem vai falar disso pra nós é ela, que dominou o jogo do começo ao fim. Fernandinha, como assim, Fê? Consegui, ainda bem, consegui com os treinos, com a minha equipe, consegui colocar meu jogo, consegui ouvir meus corners e foi isso. Você sentiu que você estava sobrepondo a sua adversária ou não? Foi a gente que teve essa percepção aqui fora, me fala sobre isso. Em algumas horas sim, em outras não, mas em geral foi uma boa luta e é isso. Uma perguntinha interessante que não quer calar. Fê, por que joelhos? Ai, não sei. Você tem facilidade, é uma coisa que você se enquadra melhor? Deixa eu te ouvir. Como o Nak Moai. É, eu acho que é uma coisa meio natural que foi ficando, né? É uma coisa que flui de você mesma, assim. É o seu estilo. É o meu estilo. Fê, qual round você sentiu que você teve mais domínio do seu jogo? Que você trouxe a adversária para o seu jeitão? Me fala sobre isso. Mais no segundo e no terceiro round. O que eu consegui colocar mais, colocar o clint, consegui colocar algumas mãos. E foi deixando o sabai, sabai de lado e já foi esquentando e virando foguinho. Isso. Aí você mostrou o fogo. Foi. Olha aí os cuecas de plantão. Olha o foguinho aqui, galera. Telefones para contatos. Vamos falar aqui com os bastidores. Porque, afinal de contas, Fernanda Foguinho não pode dar porrada sozinha. Ela tem que estar com alguma técnica, alguém por trás. Tudo bem, Isa? Tudo jóia. Isa, conta aqui para a Renatinha. Como é que é a sua participação aí nos bastidores? Para que ela hoje pudesse vencer esse combate? Aonde você fica nisso aí? Cadê a sua estrela? Então, geralmente eu e a Foguinho a gente treina bastante juntas. Principalmente por conta do peso. Por conta do nosso estilo de jogo também ser muito parecido. E a Foguinho fez o que a gente sempre treina. Ela conseguiu impor mais o jogo dela, além do clinch. Que é uma coisa que ela é muito boa, muito confortável. Ela conseguiu impor muito chute. Ela deu mão também, que foi uma coisa... Que ela tem a mão muito pesada, apesar de ser bem magrinha. E ela é magrinha, Isa? É, é porque você não sentiu a porrada dela. É magrinha assim, só de aparência. Que a força... É um porradão. É um porradão. Vixe, está por fora. Professora, uma pergunta bem desafiadora para você. A sua atleta está entregando o jogo, joelho. E aí, o que você diria para quem está de olho aqui, para já pegar ela no próximo combate? Pergunta desafiadora. Fui! Todo mundo já conhece a Foguinho. Como a clinchadora, aqui só joelho, aqui só clincha. Dessa vez foi diferente. Pomos nosso jogo na trocação, andando para frente. E o tempo todo, se tiver que trocar, ela iria trocar. Portanto, que no segundo round, teve um flash ali de blitz de mão. Então, todos que acham que a Foguinho apenas vai clinchar, está errado. Ela está pronta e preparada até para a trocação. É muito forte e é uma pessoa que sabe quando está errando e sabe quando está acertando. Justamente por saber que nas lutas passadas estava errando por falta de trocação, nessa luta ela veio trocando, porque é o que faltava. Então, ela é sim uma atleta de joelho bons, mas hoje é uma atleta completa. Sabe tanto joelhar, tanto trocar. Rapaz, disse tudo, olha só. Foguinho, quem hoje você gostaria de abraçar, pela sua vitória, junto com você? Se a Renatinha te desse um jantar de cinco estrelas, um champanhe, tudo de bom e de melhor, quem você convidaria? Eu vou te dar cinco lugares. Nossa, só cinco? Só cinco, Foguinho? Nós, da equipe toda em um lugar. Mas principalmente minhas cósmens, o Javier, minha família, minha mãe, Meu amigo Padu, que vai assistir essa entrevista depois, vou dar um beijo para ele. É isso, é isso. Meus amores, Sabadon, e você ganhou. Cadê aquele grito bem forte de porrada a sessão bom? Agora quero ver de pulmão. Cadê o nome dessa equipe? Um, dois e fui! Rapaz, rapaz! Fui, meus amores! Porrada!